É um assunto interessante também, que agora tá em onda É o chat GPT Não sei se você já usou É muito louco, eu já fiz questão de simulado Pra ver se funcionava Eu percebi assim, de 10 questões que eu fiz Algumas precisavam de ajustes Mas meros ajustes pra deixar a questão Mais específica, mas não tinha erro Impressionante Eu comecei a brincar com esse chat GPT Cara, dá pra você perguntar tudo Dá pra você embolar tudo, aí ele fala Que nem a gente falou assim, se você pedir pra ele falar De uma música da Anitta no formato Sócrates Filósofo Sócrates, ele vai falar Você entendeu? Por quê? É porque assim, é uma coisa Sarrista, você pode pedir pra ele ensinar pra você Competências da União Falando de futebol E ele vai falar, porque de repente você é doente Pro futebol, já que você gosta muito De futebol, vão então fazer você aprender Sobre competências da União falando de futebol E aí ele vai dar lá, todas aquelas competências Lá, blá, blá, sabe É muito legal o chat, isso daí Eu acho que vai ser o futuro também dos concursos públicos E aí o que vai ser na frente? Quem souber, usa a ferramenta Exatamente Aí o cara vai falar assim Pô, você estudava pela Estratégia em 2023 Cara, a ideia era fácil Queria ver se você estudava pelo chat GPT Que hoje formula questões Blá, 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 blá Sabe? E provavelmente Muitos professores hoje que elaboram questões Vão elaborar pelo chat GPT Sem dúvida Não vão elaborar da cabeça Aí pra corrigir é muito mais fácil do que criar do zero Exatamente Muito mais fácil Aí eu pergunto Aí de novo a gente volta pra questão da adaptação, né É quem melhor se adapta Sempre vai ter o vitimista Aumentando a própria dor E diminuindo a conquista dos outros Vai ter o cara que Opa, peraí Deixa eu pegar a lição do cara E adaptar pro meu tempo de hoje Que dá pra tirar uma lição disso É, por isso que a gente pede pro pessoal que acompanha tal Cara, a gente Ninguém quer elogio, né A gente não quer elogio A gente não quer confete A gente não quer nada A gente só quer compreensão Quando a gente fala de certos assuntos Especialmente porque Uma pessoa que tá ali Que ela conseguiu lograr Por mais que seja em 2014, 2010 Cara, ela conseguiu Porque ela teve êxito Ela estudou Ela quis aquilo Ela conseguiu E aí o cara diminui a pessoa Que nem a gente Ah, também? Em 2010? Eu dei o exemplo Que a gente tem aqui Da minha prova física Que foi reprovado do moleque Lá falando que a menina Não conseguia ficar 10 segundos Exatamente Diminuiu a dela Ela disse que tomou a dele também Exatamente Tipo assim, meu Concentra no seu Faz o seu aí Tanto é que Você reprovou nessa Mas depois passou Numa muito mais difícil Entendeu o erro Corrigiu Passou Acabou É Cheguei a comentar com você Teve uma pessoa lá No nosso canal E fez um comentário Porque a gente comentou Com o Michel Que em 2008 Naquela época lá Era super difícil A gente fazer prova Porque a gente não tinha Muito acesso a conteúdo Porque a gente conseguia Era o que estava ali disponível Se você quisesse acessar Uma jurisprudência E tinha que ir na biblioteca Pegar aquele livro Da RT Jurisprudência E fica vendo Não tinha o site do STF Do STJ Para você Jurisprudência Atualizado Você coloca Você coloca seu e-mail Chega tudo para você A jurisprudência Delicinha E aí a gente comentou Lá com Esse dia aí E teve uma pessoa Que falou assim Vocês são muito saudosistas Porque vocês acham Que na época de vocês Era difícil Quero ver vocês passarem hoje Aí eu fiquei pensando Poxa meu Mas na época Alguém tinha que passar Alguém tinha que passar E eu tenho certeza Que o cara que está Prestando concurso Hoje em 2023 Daqui Quando foi em 2033 O cara lá vai falar assim Ah, mas você também Passou em 2023 Naquela época lá Aquele material Tal, tal, tal Como tinha acesso Informação Exatamente Hoje não Hoje é mais E aí isso vai virando Vai virando um ciclo Então cada vez que passa Vai ficando mais difícil Mas certamente A pessoa que passa Seja em 2008 Ou 2023 Ou 1033 É a pessoa que estava Qualificada para passar É, a gente tem que contextualizar Com o momento histórico É a mesma coisa do futebol Ah, mas se o Pelé Jogasse hoje Pô, mas no contexto Do cara Que não tinha tecnologia No esporte Não tinha preparação física Adequada Não tinha departamento médico Não tinha nada Ele não conseguia assistir Os jogos da Europa A circunstância era outra No contexto do cara Ele era acima da média Assim como hoje Que todo mundo tem Muita tecnologia E tal Tem o cara que é acima da média Usando essas ferramentas Então não dá para comparar De forma absoluta Os modelos de cada momento Mas é o que você falou Alguém tinha que passar E quem passou Estava acima da média É porque a pessoa Quando ela fez o comentário Ela fez que nem da pequena É Sabe, eu não sei se Ela quer aumentar a dor dela Isso, eu não sei se é uma inveja Poxa cara Mas na época Alguém tinha que passar Então o cara que passou Na época Ele não tem competência Hoje de repente Ele não passaria isso A capacidade mudou É, exatamente Então se naquela época O nível fosse igual hoje Certamente Tem gente que ia passar Se eu fosse Eu não sei se eu ia passar Mas eu ia tentar Agora só porque eu passei Naquela época Significa que Eu sou menos Do que o cara Que passa hoje Não Veja Olha essa história Você é um cara Que teve que sair do negativo É Qual é a virtude? Se adaptou À circunstâncias E fez o que era para ser feito Se muda a circunstância Se adapta de novo Então assim É questão de adaptação E fazer o que tem que ser feito Então O darwinismo fala isso O darwinismo fala assim Não é o Mais inteligente Mais forte É o que mais se adapta Exatamente Não é o mais inteligente Mais forte Que mais se adapta E o Michael falou com a gente Também lá no dia O cara comentar que Ah, eu vi uma prova Do concurso da receita De 2005 Nossa, mas Como as questões eram idiotas Era fácil Cara, mas assim Era outro tipo de acesso A informação que o pessoal tinha Era outro tipo Era outro contexto Eram outras circunstâncias E Ah, hoje é muito mais difícil Cara Mas é É aquela questão Hoje você tem acesso A muita coisa Não dá pra cobrar Hoje o cara A banca cobrar Um arroz com feijão Sabendo que você tem Você tem acesso A muita coisa Exato Eu dei aula por muito tempo Pra quem Se dava pro TJ São Paulo Penal E eu inseria nos simulados Questões de juiz De 10, 15 anos atrás Porque naquela época A questão do juiz de direito Era muitas questões Eram todas Mas era o mesmo nível Do TJ hoje Mas justamente pela falta de acesso Só que eu falava Galera Não tá mais assim Tô colocando porque Hoje é o nível de vocês Mas não se iluda Não é porque Tá aqui hoje Prova de 2006 2005 de juiz Que você vai fazer Prova de juiz Hoje é a mesma coisa Porque as coisas mudam As coisas vão evoluir Não tem como Aqui é só pra contextualizar Não tem como comparar Época de diferença Não tem como E as bancas sabem disso É o que o Michel falou Cara, você ia consultar Uma jurisprudência Era uma luta Pra você conseguir ter acesso Hoje você recebe instantâneo Você atualizou agora 20 segundos depois Você já tá com o e-mail Hoje ele não sabe É por preguiça Que cai no e-mail do caral Depois eu leio e não é E esse negócio aí Que nem eu falei De saudosismo É complicado Porque assim A pessoa Ela vê um corte nosso E a pessoa Na hora ela fala assim Ah, que eu passei em 2014 Aí muita gente Escreve assim Ah, mas aí também passou em 2014 É a mania do ser humano Que não ia conquistar do outro E aumentar a própria dor Porque parece que dói menos Ó, a minha dor é sagrada Eu não consigo passar Mas tem motivo Você passou Mas é muito cômodo isso Pô, sabe Dá um tapa na cara Acorda e faz O que tem que fazer pra passar E depois você comemora A pessoa poderia pelo menos Falar assim Poxa meu Nessa época aí Eu acho que eu conseguiria passar Porque aparentemente Era mais fácil Mas hoje eu não consigo Beleza Um comentário agora Ah, também Em 2014 Até eu passaria Seria fácil, né Eu pego a tecnologia de hoje Volto no tempo E lá eu passaria Aí beleza